Olá, ouvinte! Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Na primeira temporada do Observatório, o Drops focou nas teorias da comunicação e em como podemos percebê-las no nosso dia a dia. Já nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. Neste segundo episódio, vamos voltar no tempo até a pré-história e falar brevemente sobre pintura rupestre. A pintura rupestre ou arte rupestre é uma importante fonte histórica que nos leva de volta à origem do homem na terra e sua evolução. Ela nos ajuda a compreender a história e a cultura dos povos antigos. São representações gráficas e desenhos surgidos entre 40 mil e 11 mil anos antes de Cristo durante o período paleolítico, popularmente conhecido como Idade da Pedra. Algumas delas são mais antigas ainda. As imagens eram feitas dentro de cavernas e grutas escuras e profundas, o que ajudou a preservá-las para que hoje a gente tenha esse registro do início da humanidade. Também eram pintadas ou encrustadas em rochas ao ar livre. Dois métodos eram aplicados, o gravado e o pintado. A gravação era feita através de remoção ou abertura da superfície rochosa. Já a pintura consistia em técnicas de adição de pigmentos naturais, como ocre, carvão, sangue e excremento de animais, gordura e extrato de plantas. Com cores e texturas distintas, os pigmentos eram aplicados com pincéis feitos com pelo de animais, dedos, sopros. Estamos falando do período pré-histórico, em que homens e mulheres viviam em cavernas e dependiam, basicamente, da caça para sobreviverem. A pintura rupestre, nesse caso, tinha uma função mística específica. Caçadores primitivos acreditavam no poder da imagem para capturar suas presas. Uma vez que os animais fossem subjugados através dos desenhos, acreditava-se que aconteceria o mesmo na vida real. Por isso, as figuras retratadas nesse período eram basicamente as envolvidas em cenas de caça. Mas, a depender da cultura e do período da pré-história, ela adquiria novas funções. Por exemplo, para alguns grupos, ela atendia às crenças religiosas e eram usadas em rituais e cerimônias de adoração a deuses. Para outros, tinha o sentido da celebração, em que danças eram realizadas em comemoração à boa colheita. Havia também quem a usasse para educar jovens em habilidades consideradas necessárias para a sobrevivência, e pode ter sido usada simplesmente como arte decorativa, para enfeitar o ambiente ou marcar as propriedades de cada grupo. As gravações e pinturas em paredes e tetos de cavernas, ou apenas em uma superfície rochosa, são consideradas um dos primeiros registros culturais da humanidade. Expressavam a vida, as crenças, as tradições e os costumes de um povo. Registravam legados e serviram como páginas de livros, não escritos naquela época, para sociedades que surgiram depois. A pintura rupestre também pode ser entendida com um propósito comunicativo entre os primeiros humanos, uma forma de linguagem visual e simbólica para transmitir informações como a localização de fontes de água, animais para caçar. Ela pode ter sido usada para transmitir histórias, lendas e expressar ideias religiosas e filosóficas. Nesse ponto, vale dizer que a pintura rupestre não é considerada uma forma de escrita. Isso porque ela não utilizava um sistema de símbolos ou caracteres que pudessem ser associados a uma linguagem falada ou escrita. Ela comunicava ideias. A escrita só surgiu depois do período pré-histórico com os sumérios na Mesopotâmia, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Esse fato reforça a engenhosidade dos povos primitivos, que sem escrita e com a fala bastante rudimentar conseguiam se comunicar entre eles através de imagens. E como essa temporada do Drops é toda sobre tecnologias de comunicação, a pintura rupestre está entre as primeiras que se tem notícia ao longo da história. Graças a esses registros, podemos conhecer um pouco da nossa ancestralidade e da origem dos modos de vida que influenciaram os caminhos da evolução humana. Expedições arqueológicas em busca de respostas nos dão conta desse passado. Trazem os vestígios de atividades humanas em determinadas sociedades, sejam através de desenhos, artefatos ou até mesmo restos de ossos. E nos apresentam a manifestação artística que compreende o período mais longo de todos os tempos, com mais de 40 mil anos de intervalo. Hoje, as pinturas rupestres são protegidas em todo o mundo como patrimônio cultural e histórico. Sua preservação é essencial para garantir que a gente continue a aprender com esses testemunhos valiosos da história humana. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 81 22 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e apresentação, Ana Cristina Figueira. Edição, Nathalie Kruschevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Audi.